Música Amigo ligado na tela, lá tem o Iaramassan, tá tudo pronto pro início de terceiro, último e decisivo tempo aqui no Campo Pompilho. Saída de bola pertence à equipe da SM, que já vem na jogada ensaiada, tenta o lançamento pro campo de ataque. A bola vai sobrar com a defensiva do Colégio Arbus. Por enquanto, SM na frente, vence por 2 a 1. Resultado apertado e o Colégio Arbus tentando buscar o gol de empate. Sempre bom lembrar que em caso de empate nós temos decisão por pênaltis. E o Arbus vem, tentou a finalização, a bola vai sobrando pelo meio, tentou de novo, insiste no lance, a bola vai sobrar aqui com o Pedrinho. Já sai em velocidade, dá um tapa na frente, chegou pra ali o Gigante. Balançou pra lá, pra cá, girou bem pra cima da marcação, fez o passe pelo lado direito, já disparou o Gigante. A bola é pra ele, faz o domínio, levou na canhota, trouxe por dentro, tentou o passe, chegou dividindo. Vai chegar pra aqui o Cauã, tentou o passe mais à frente, volta de novo essa bola. Sobra aqui com o Fernando. Fernando só acompanha a saída de bola, o arremessou. Vai pro Colégio Arbus. Arbus vai ter que se lançar com tudo, agora pro campo de ataque. Pedrinho, tentava o levantamento mais à frente, a bola era pro Gimenez. Chegou afastando ali a defesa, volta de novo essa bola. Insiste aqui pelo lado direito o Colégio Arbus, briga ainda. Faz o domínio, tenta levar pra cima da marcação, o Pedrinho do Colégio Arbus, consegue ganhar um arremesso. Próprio Pedrinho é quem vem pra reposição de bola. Faz o levantamento, vai sobrar essa bola aí pelo meio com o Gimenez. Correria, pelo lado direito. Levou na velocidade pela ponta. Tentou chegar no desarme o Enzo. Bola batida pela linha de fundo, é só tiro de meta pro Colégio Arbus. Terceiro e último tempo, Vini, é tudo muito curto, tudo muito rápido, são apenas dez minutos. E o Colégio Arbus tem que correr atrás desse prejuízo. É, realmente, Anderson, dez minutos que vão definir aí o campeonato. O Colégio Arbus tem esse tempo aí pra pelo menos empatar e levar a decisão pros pênaltis. Mas nós vimos que no segundo tempo, dois gols aconteceram também, então muita coisa pode acontecer em dez minutos. Brigou ainda o Gimenez, insistindo no lance. Vai sobrar essa bola com o Lucão, lá pelo lado esquerdo. Luíde em cima dele, dá o combate, o correria, consegue ganhar na boa. Rouba a bola e sai pro campo de ataque, Gimenez. Chegou apertando pra ali o Cauã. Aí o Luíde. Luíde. Autor do segundo gol da equipe da SM. Faz o domínio lá, pertinho da linha de fundo, o Lucca. Insiste ainda no lance, Luíde. Chegou dividindo ali a defesa, brigou ainda o Luíde. Último toque foi do jogador do Colégio Arbus, último toque foi do Lucca. E o arremesso favorece a equipe da SM. Quase três minutos desse terceiro e último tempo. Vai encostando pra cobrançar. O Cauã. Por enquanto tá dois a um pra equipe da SM. Reposição de bola do Cauã. Faz o levantamento. Chegou afastando de qualquer maneira. Botando essa bola pra fora. O Pedrinho repete a dose mais uma vez, a equipe da SM. Chegou afastando mais uma vez a defesa do Arbus. Insiste lá no campo de ataque. SM, a bola. Batida direto pela linha de fundo. TV Aramaçã, TV que já nasceu campeã. Campeonato Dente de Leite, oferecimento Colégio Arbus. Copa, a cooperativa da sua vida. Fera, comunicação visual. E Magni Esportes. Reposição de bola pertence ao Colégio Arbus. Vamos nos encaminhando pra marca de quatro minutos. É o último tempo aqui no Campo Pompilho. Por enquanto vence a equipe da SM. Dois a um. Reposição de bola do Cauã. Faz o levantamento mais à frente. Correria vai atrás dela. Pertinho da linha de fundo. Luca faz a proteção. Jogo tá parado. Falta do correria. Falta que favorece a equipe do Colégio Arbus. Quatro minutos e meio. Terceiro, último e decisivo tempo aqui no Campo Pompilho. Por enquanto o SM na frente. Vence dois a um. Bola pertinho ali da linha de fundo. Sai jogando o Colégio Arbus. Faz o levantamento pro campo ofensivo. Tenta o lançamento mais à frente. A bola é boa. Cauã vem, faz a proteção. Insiste ainda no lance. O Lucão brigou pela bola. Chegou afastando o Luíde. Evita a saída de bola pela linha lateral. O correria. Tem o Jimenez pelo meio. Ele faz o passe. Já passou de volta. Tentou devolução. A bola foi um pouquinho nas costas ali do correria. Mesmo assim ele tenta consertar. Acabou perdendo a bola. Pedrinho. Disparou pelo lado esquerdo. Chegou dividindo. Sobra de bola com o Cauã. Chegou dividindo ali a bola. E o lateral favorece a equipe da SM. Cinco minutos e meio desse terceiro tempo. Metade desse último tempo já foi. Por enquanto nada de gols nessa última etapa. Vai vencendo dois a um. A equipe da SM. Vai ficando com o título da Supercopa. Categoria Sub-9. É o campeão do primeiro semestre. Contra o campeão do segundo semestre. É a decisão. É a Supercopa. No torneio Dente de Leite 2017. Sai em velocidade aqui pelo meio. Luquinhas. Já fez o passe com o Gigante. Tentou levar na correria. Chegou bem para fazer o desarme. O corte pela linha lateral. O Jimenez. Abra a reposição de bola do Colégio Arbus. Corre atrás. O prejuízo vai perdendo por enquanto. Dois a um. Faz o levantamento ali. Pertinho da área. Levou para cima da marcação. Cruzamento. Vem. Chegou afastando a defesa. Ainda tem rebote. Gigante. Faz o levantamento. A bola é boa. Subiu correria. Tocou de cabeça. Insiste ainda o Colégio Arbus. Chegou Pedrinho. Fez o desarme. Afasta. De qualquer maneira. Volta de novo essa bola para o Colégio Arbus. Insiste no campo de ataque. Vem o Gigante. Abre bola. Pelo lado direito. Levou para cima da marcação. Vem o Lucão. Linha de fundo. São dois em cima dele. Tentou o cruzamento para o meio da área. Chegou afastando a defesa da SM. Sobra essa bola pela linha lateral. Arremesso favorece o Colégio Arbus. Aí o levantamento pelo meio. Esse é o Cauã. Pé direito. Joga no corredor. Mais à frente. Buscando o Gigante. Linda. Finta para cima da marcação. Leva na canhota. Tentou mais um corte. Chegou afastando a defesa. Vai sobrar de novo essa bola pertinho da linha lateral. E o arremesso é para o Colégio Arbus. Que pressiona nessa reta final de jogo. Mais uma vez. Afastando a defesa da SM. Vai de novo para a reposição o Gigante. Sete minutos e meio. Faz o levantamento. Vai sobrar de novo essa bola aqui pelo meio. Vai tentar sair agora em contra-ataque o Gimenez. Fernando. Chegou afastando. Bola bateu ali no jogador do Colégio Arbus. Acabou saindo pela linha lateral. Arremesso é para a equipe da SM. Reposição de bola. Do Cauã. Bola batida direto pela linha lateral. Arremesso favorece mais uma vez a equipe da SM. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. Campeonato. Campeonato Dente de Leite. Oferecimento. McDonald's. Pantera Imóveis. Colégio Singular. ISM Mármores e Granitos. A bola acabou saindo ali pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio favorece a equipe da SM pelo lado esquerdo. Vamos chegando à marca de oito minutos e meio. É o terceiro. Último e decisivo tempo. Vem na bola parada. Dias Canteio também saiu. Primeiro gol da equipe da SM. O gol do Rafa. Coloca a bola na marca. Toma distância. Vai chover essa bola lá na área. Levantamento bem fechado. Saiu para dar um soco na bola o Matheus. Chegou afastando a defesa. Bola passou pela Ilô. Saiu pela linha lateral. Vai fazer a reposição de bola da equipe da SM. Limpou bem o lance. Leva para cima da marcação o Lucão. Faz o passe mais à frente. Aí a Ilô. Faz bem a devolução pela ponta direita. Chegou dividindo por baixo. Bate essa bola para fora o Henrique. Vai de novo na reposição de bola o Colégio Arbus. Aí o Enzo. Vai fazer o levantamento. Chegou afastando a defesa. Bola não sai pela linha de fundo. Ainda ficou para ali. Chegou dividindo. Brigando para ali o Cauã. Sobra essa bola ainda com o Colégio Arbus. Cauã. Na raça. Na vontade. Bate essa bola pela linha lateral. Vai o Enzo. Faz o levantamento. Linha de fundo. Devolução. Cruzamento do Enzo. Lá para o meio da área. Chegou afastando a defesa. Volta de novo. Tentou emendar de primeira. Chegou dividindo a equipe da SM. Levantamento vem para o meio da área. Saiu o Matheus. Deu um soco na bola. Veio o rebote. Gol. Do Colégio Arbus. Luquinhas. Camisa número meia dúzia. Na pressão. Na pressão. No abafo. Na raça. Na vontade. O Colégio Arbus empata o jogo. Finalzinho de jogo aqui no Campo Pompilho. Está tudo igual. Dois a dois. Luquinhas. Empata o jogo. Depois de uma belíssima defesa do Matheus. A bala sobrou para o Luquinhas. E foi muito no abafo. Foi muito na pressão do Colégio Arbus. Que chega ao gol de empate. Matheus vai sendo atendido ali. Goleirão da equipe da SM. E com esse resultado nós teremos decisão por pênaltis. Dois a dois. O jogo está empatado aqui no Campo Pompilho. O jogo vai ter o seu reinício aqui no Campo Pompilho. A equipe da SM já tenta o levantamento lá para o campo de ataque. A bola vai passando por todo mundo. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Colégio Arbus. Com a napita pela última vez no jogo. A arbitragem final de jogo aqui no Campo Pompilho. Belíssimo jogo no tempo normal. Empate entre a SM e o Colégio Arbus. O jogo terminou empatado em dois a dois. E agora nós vamos para a decisão por pênaltis. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. 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 A TV que já nasceu campeã.